Seja bem-vindo ao Planet 7 Notícias, o canal que traz todas as informações sobre o mundo do futebol. Notícias do São Paulo. O Luan é um jogador brasileiro de futebol que atua como meia-atacante. Atualmente, ele joga no Tricolor, onde se destaca com sua habilidade de marcar gols e sua precisão nos passes. Vamos aos fatos. Luan é bom de bola, foi um dos destaques do último título Tricolor, Paulista 2021, e tem o apreço de todos no CT da Barra Funda. O técnico Rogério Ceni, inclusive, disse que o jogador é importante para o elenco, mesmo com a briga ainda mais acirrada pela posição de primeiro volante. Luan é uma das jovens promessas do São Paulo, mas desde que sofreu uma grave lesão na coxa, no ano passado, tem tido pouco espaço. Esta temporada, ele ainda não foi titular e entrou nos minutos finais de quatro dos seis jogos do Tricolor. Esta falta de oportunidades pode ser decisiva para o futuro do jovem jogador. Depois de junho, o jogador terá a oportunidade de assinar um pré-contrato com qualquer equipe, seis meses antes de o seu acordo com o São Paulo acabar. Isso possibilitará que Luan busque oportunidades em outros clubes, caso esteja insatisfeito com o tempo de jogo oferecido pelo Tricolor. Se tudo correr bem, ele pode até conseguir uma renovação de contrato com o São Paulo. Se você quer saber mais sobre o assunto, não esqueça de comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho